Os alunos da rede municipal de Sara estão aprendendo regras para um trânsito mais seguro. A atividade vai envolver mais de 2 mil estudantes na cidade e é feita com muita diversão. O trânsito pode até parecer coisa só para adultos, mas não é. E para ensinar as crianças que elas também fazem parte disso, um projeto está sendo desenvolvido com alunos do ensino fundamental de Sara. A ideia é refletir lá no futuro. Sabemos que é um longo caminho até chegar a essa ideia máxima de conseguirmos diminuir os acidentes no trânsito, mas o caminho é agora, o início é agora e principalmente com as crianças do ensino fundamental. Claro que os pais devem também colaborar respeitando as leis de trânsito, pedindo para que seus filhos usem o cinto de segurança. Isso também vai nos ajudar a dar mais impacto ao projeto. O ensino começa dentro da sala de aula. Com o apoio de uma postila e também de vídeos, um instrutor explica as principais regras do trânsito e tira as dúvidas das crianças. E elas aprendem rapidinho. A faixa de pedestre é assim. A gente sempre tem que parar quando tem a faixa de pedestre, quando a gente está no carro. Aí, a gente tem que parar para deixar as pessoas passarem. E quando está amarelo, a gente sempre tem que prestar mais atenção, porque vai ficar vermelho. Depois da aula teórica, é hora da prática. Uma mini cidade montada no ginásio da escola, com semáforo, lombada eletrônica e até faixa de pedestre. As crianças fazem todo o trajeto utilizando bicicletas. Quando eles vivenciam na prática o conhecimento, ele se consolida. E a criança aprende e acaba multiplicando mesmo. Então, a felicidade deles em estar aqui no ginásio, né, dividindo esse conhecimento com os colegas, é de muita valia para todos eles. Somente nessa escola e já no primeiro dia, 331 alunos tiveram a chance de participar da atividade. O assunto ensinado aqui e antes em sala de aula é bem sério. Mas com a prática e com a brincadeira, é muito mais fácil de absorver o conteúdo. Eu brinquei, eu andei de bike, eu esperei a faixa e eu esperei o sinal. Estava vermelho, eu parei e quando ficou verde, eu fui. Em duas semanas, mais de 2.500 alunos vão participar da atividade. A ação traz esperança para um futuro melhor, já que os pequenos são multiplicadores das boas maneiras. Esse projeto para além do conteúdo teórico, ele traz também a possibilidade de uma vivência prática, que é aquilo que vai ficar marcado na mente das crianças e que elas vão gravar e a atitude delas certamente vai contribuir para a mudança de atitude dos adultos. Porque quando um filho cobra um pai, o pai não esquece dessa cobrança. Assim como os colegas, a Ketanen adorou a aula de hoje. Foi divertido e foi legal. E nem é preciso esperar as crianças crescerem para ver se o trabalho vai dar certo. Eu vou ensinar que ela sempre tem que ficar na hora de dirigir, ela tem que prestar muita atenção.